Gente, começando, voltando para a primeira fase do mundo 4 Vamos lá, Esfinanoshinato Esfinishinato, uma coisa assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Checkpoint Vamos lá Vamos lá, prosseguindo aí, matando essa múmia Agora cuidado com as suas portas Vamos lá Muito cuidado nessa área também Outro Checkpoint Gema ou Joia Azul Caminho da Joia Azul Vamos ver lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, obrigado por assistir, deixa o comentário, like, sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fique com Deus e até o próximo vídeo O próximo vídeo Vamos lá Tchau.